E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dragon Ball Spark in Zero, e galera, eu trago pra vocês o resumo e comentário sobre o Gameplay Showcase que rolou hoje, apresentando uma partida pra gente pela primeira vez, dando uma noção real de como que o jogo vai funcionar com HUDs e tudo. Além disso, saiu um novo trailer confirmando 11 novos personagens, que a gente já tinha visto na última escanda da revista Men Salve Jump, e aqui eu até recomendo o vídeo anterior, onde eu trouxe a tradução pra vocês e explicação do estilo de batalha de cada um. Vou dar mais uma pincelada aqui e, óbvio, focar nas novidades, que é principalmente a parte do Gameplay. Enfim, né? Esse Showcase aqui foi bem direto ao ponto, gostei do formato que eles fizeram aqui, e já traz uma batalha do Goku contra o Vegeta, né? Bem emblemático e, normalmente, a forma que eles usam pra apresentar os jogos de Dragon Ball. O estilo de animação é totalmente DBS Broly, que eu acho uma baita escolha, né? Até a parte que o Goku tá se exercitando ficou muito legal, e a interface também tá moderna ali, né? Parece um jogo high-tech. Aqui a gente pode pegar algumas referências, né? A Tenkaty 3, por exemplo, né? Eles falaram que eu mantei a base, então tem várias barras de vida aqui, né? Barras de vida diferentes que você vai consumindo no decorrer da batalha, além também da parte do consumo do seu Ki, que vai ser utilizado tanto pra ataques especiais, tem a parte de dash também que vai consumir, e até os teleportes. Então, ainda é um jogo bem ágil, focado em teleportes e a mobilidade dentro do cenário. Inclusive, eu achei ele bem rápido pra um jogo 3D, né? Com esse espaço mais em arena. Acho que eles mandaram muito bem nesse aspecto, né? Então, eu fiquei impressionado quando a gente pensa nesse quesito. Mas, eu acho que a câmera ainda tem alguns problemas e pontos de melhoria. Dá pra ver que tem um cuidado pra que ela vire muito rápido ali, porque as coisas estão frenéticas, então isso evita que ela se perca tanto. Mas, eu acho que a forma que eles resolveram filmar esse jogo tá um pouco esquisita ali, em alguns casos, até com os personagens muito próximos da interface. Então, é um ponto que eu acredito que eles poderiam melhorar pensando nessa versão final, mas também não é o fim do mundo, né? Nada desastroso que vai causar problema de gameplay. Mas, obviamente, você nota que poderia ser um pouco melhor, apesar de realmente ser uma câmera dinâmica, né? E ter vários ângulos diferentes dependendo de onde você tá no cenário, e até onde o inimigo tá também. Então, tem um tracking interessante, bem customizado pra esse jogo aqui, né? Lembra, obviamente, o próprio Tenkaichi, acho que também um pouco do Raging Blast, mas, no geral, achei bem autoral na forma que a câmera funciona, apesar desses ajustes que eu mencionei. Mas, voltando à interface, tem aqui aqueles números que tinham nos jogos originais, que eles continuam funcionando de uma forma parecida pra alguns sistemas. Por exemplo, quando você entra naquele modo de frenes, ali, ao carregar o Ki completo, vai ter consumo disso aqui. E também, ao utilizar as transformações, né? Eles dão uma limitada por meio disso. Como a gente viu aqui, né? Quando o Vegeta entrou no modo Blue, né? A gente pode voltar um pouco o gameplay. Ele tava aqui com 5 barras de consumo. Aí, no Blue, ele já vai pra 3. Então, isso aí já é o que a gente imaginava dessas barras. Ela tá atrelada a novas mecânicas, que eu explico logo mais. Mas, o curioso aqui é que tem um outro indicador, que eu não entendi muito bem como ele vai funcionar. Ele também tem uma numeração. Nesse gameplay aqui, ele chega até 3. Só que eu notei que ele tá no número 3 com o Goku base. Quando ele transforma, ele volta pro primeiro número. Então, não sei se é algum tipo de mecânica de power-up, o que eles estão querendo dizer com isso aqui. Mas, de alguma forma, a transformação parece dar uma consumida, né? Então, vamos ver aí. Porque o mesmo também rola com o Vegeta. Então, eu acho que é algo específico do Goku, né? Notem que ele tava em 3 aqui. E, simplesmente, a bolinha sumiu. Curioso, porque parece que as transformações estão dependendo agora de dois números diferentes, né? Talvez pra dar uma limitação em cima disso. Até porque muitos jogos de Dragon Ball, né? Pegando o caso do Zenoverse, por exemplo, e do Fighters, eles começaram a dividir um pouco as transformações pra não ter um personagem que consegue transformar em muita coisa, né? Tanto que é possível que o Spark in Zero até tenha transformações mais limitadas nas versões Super, né? Não trazendo Super Saiyan 3 pro Goku, por exemplo, né? Como a gente já viu em divulgações anteriores desse jogo. Então, pode ser uma forma de dar uma balanceada em cima disso, que é curioso. Ataques especiais estão muito bonitos. Voltou também aquela mecânica de boost, né? Que você pode apertar um botão pra dar um dano adicional. Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. E aqui a gente tem um bom exemplo de colisão, que também é um retorno. Só que mudando agora, né? Pra você ficar pressionando o botão freneticamente, ao invés de balançar analógico, né? Porque isso quebrava controle. Então, a Bandai entendeu isso aí e fez uma alteração. Eu achei uma baita sacada colocar numa espécie de dimensão diferente, lembrando aquela colisão de poderes lá do DBS Broly. Vocês notem, né? Que toda referência visual desse jogo é nesse filme, que eu acho fantástico. É o meu favorito, né? Em termos de animação da franquia inteira. Então, tem esse lance aqui que realmente ficou impressionante, cara. Acho que não tem o que melhorar quando se trata aqui de colisão de poder, né? Olha isso aqui. É um trabalho de arte, né? É excelente. Também é mencionado que outras coisas retornam, como o Dragon Dash, que você pode fazer um movimento de alta velocidade. E o próprio sistema de contra-ataque, né? Que já estava disponível na série. Aqui já é mais as colisões, que eu acabei de explicar pra vocês. Dizendo que elas só são possíveis na geração atual. Lembrando que o jogo está rodando na Unreal Engine 5, né? Que é voltada para esses consoles. Então, pra quem pensa em porte pra PS4 One, eu acho que essa altura é bem difícil. Em relação a mudanças, eles estão melhorando a dash do jogo. Agora ela está mais rápida, permitindo uma versatilidade maior. Então, você pode cancelar essa dash em muita coisa, como key blasts, dashs menores, ataques também, né? Isso vai estar mais... É interessante, né? Pra que o jogador possa explorar, o que deve contribuir pra que o jogo seja mais acelerado, como eu mencionei antes. Então, foi... É uma sacada bem interessante, apesar de não ser uma mecânica nova de fato. Agora, né? O que eles comentam aqui, que vai ter de novidade concreta, é o skill count, que seria um contador de habilidade. Tem um novo tipo de contra-ataque, que é o contra-ataque da vingança. Você pode sair no meio de um ataque, que é acertando o oponente, só que ele vai ter um consumo de dois pontos daquela barra ali, que mais uma vez, ela é compartilhada com outras ações do legado da série. Também tem essa super recepção aqui, que é você conseguir repelir o ataque, também com o consumo de dois pontinhos ali. Então, você tem que ficar ligado pra utilizar isso da melhor maneira. Mas é mais uma opção aí pra tentar virar a batalha, né? E não deixar essas lutas unilaterais, a Scam já destacava isso, mas aqui a gente consegue ver uma explicação um pouco melhor quanto a isso. E em cima do Ki, eles colocaram uma nova ação pra você teleportar e aparecer atrás dos oponentes, que parece não consumir muita coisa, então provavelmente vai ser bem usada pela galera. Não sei exatamente porque eles estão chamando isso de uma ação nova, sendo que a gente já tinha algo parecido antes, mas tá aí, né? É mais uma das coisas que eles estão, entre aspas, remodelando de alguma forma. E depois disso vem a parte do elenco, né? Que eles apresentam as últimas confirmações que mais uma vez, né? Vão encorpar, né? O maior elenco que a gente já viu dentro da franquia. Esse trailer aqui é bem hype, né? Pra mim foi o melhor até agora, porque tem uma variedade de personagens legal, né? Aqui primeiro o Super Trunks que é do tipo poder e o Dispo que é da parte da velocidade, tá? Então, dependendo da categoria de personagem, eles vão ter algumas vantagens, como o Dispo, por exemplo, sendo mais rápido e até tendo as dashs de Ki mais versáteis ainda, né? Então é uma sacada interessante. Em termos de animação muito bonito, como a gente pode ver, aí já entra a Kakunsa também da velocidade. Aquele ataque dela ali parece uma grande animação, pelo visto. Imagino que são aqueles de corrida que você pega o oponente. E o Mestre Kami já vai naquela vibe, né? Curta distância, né? Notem que ele não pega tão longe, com exceção, óbvio, do Kamehameha. Então gostei da sacada. Nada de Mafuba até então, mas espero que coloquem no personagem. O Nappa, aquele ataque clássico dele ali de fogo, que também é bem interessante. E ele lutando contra o Butter, só que aqui, na parte do ataque de fogo, cara, tem uma variação dele que, meu Deus, ó, o negócio pega o cenário inteiro, basicamente, quebrando a cidade, o que eu acho fantástico. E a cidade em si me parece uma releitura de um cenário lá do Tenkaty 3, né? Como eu já estava imaginando. Acho que ficou bem legal com muito mais detalhes, muito mais construções também, a própria destruição. Aí depois aparecem mais alguns personagens, mais com uma exibição de técnicas. Destaque aqui para o Jace Butter, na verdade, um ataque do Jace, né? Que vai chamar o aliado dele para que eles possam combinar essas habilidades. Em termos de animação, não tem o que falar, é um jogo que está entregando tudo e mais um pouco. E aqui tem um mashup entre a Kaylee e obviamente o Broly, que é icônico, bem bacana. Ambos aí do Dragon Ball Super e tal. O Broly, inclusive, a gente não sabe se vai ter do Z também ou se vai ser apenas do Super, mas a versão dele do Super, poder total, está bem bruta em termos de habilidade. Aqui, por exemplo, esse aqui que ele consegue acertar ao redor do cenário. Ficou muito bacana. E o pessoal está especulando que essa interação que ele tem com a Kaylee, bem aqui, é uma coisa de introdução especial, né? Não sei se é o caso ou alguma animação especial quando eles colidem poderes, mas chama atenção, né? Acho que poderia funcionar de qualquer uma dessas formas, mas é legal ver o que eles estão fazendo, né? Mais essas coisas, what if, né? E se acontecessem que são interessantes, né? O próprio Tenkaichi na história, por exemplo, acabava fazendo isso. O Hit é o Hit que a gente já espera. Ficou fantástico esse ataque dele aqui, em alta velocidade mesmo. Queria que eu mostrasse um pouco mais de cada um, mas é aquilo, né? Para trailer é uma edição rápida ali, mostra que está confirmando Deus e o Mundo de Personagens e esperem por mais aqui, preenchendo aquela lista ali, né? Que a gente estava vendo antes. E para quem estava especulando, baseado em localização, parece que a posição é meio aleatória aqui, né? Porque tem umas variações do Goku e do Nado Topo, né? Porque, assim, eles acabaram funcionando bem aqui, né? Não tem muita coerência, né? Porque pegando a tropa do Orgulho, ele deveria estar aqui do lado do Jiren, né? Mas eles colocaram para cá. Então não dá para entender muito bem, né? Nem agruparam por universo também. Enfim, mas aquela coisa, eles vão usar isso que nem fizeram lá na época do George's All-Star Battle War, de ter vários personagens sempre aparecendo no final do trailer, entrando naquele elenco grande, né? Para a gente ter uma noção de quem está sendo confirmado e até não se iludir, né? Com uma quantidade final que talvez eles não entregue, né? Achei que foi transparente por parte da Bandai. Então, assim, pessoal, basicamente o que eu tinha para comentar é isso. Gostei das novidades, tá? Acho que tem que melhorar a parte da câmera. Acredito que vai ser um gameplay que talvez nivele um pouco as expectativas do pessoal, porque a galera estava com, tipo assim, expectativas lá no alto em relação a certas coisas, que eu acho que independente da qualidade do jogo, talvez ele acabe não entregando. Então é natural, né? Que quando a gente tem vários trailers e sai o primeiro gameplay, algumas pessoas ficam um pouco mais decepcionadas, quem sabe, né? Que eu vi que o pessoal ficou mais dividido quanto a isso. Mas, sendo sincero, eu gostei, cara, do que foi apresentado. Realmente gostei. Não fiquei impressionado, sabe? Mas eu curti, porque eu já estava imaginando que eles iam ir para uma pegada mais conservadora com a franquia, até para não distanciar tanto, porque o Raging Blast, que ao meu ver é um sensor espiritual muito bom, ele não caiu nas graças do povo. Eu gosto do jogo, mas eu entendo que muita gente no Tenkaichi não migrou para lá, então talvez a Bandai queira restringir um pouco as mudanças, né? Então vamos ver o que eles vão fazer. Mas comenta o que você achou. Muito obrigado por ver. E se não está inscrito na hashtag, se inscreve, que a gente cobre vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Grande abraço e falou.